Se você fizer um exame clínico de sangue numa pessoa que tá com pensamentos mais positivos, mais alinhada e numa pessoa que está ou com depressão ou passando por uma crise de pânico o corpo dessa pessoa que está sofrendo é muito mais ácido e é só por causa da qualidade dos pensamentos, entendeu? Tanto que quanto mais negativo aquilo vai ficando na sua cabeça primeiro ele começa no campo do pensamento mas se isso acontece de uma forma muito constante o corpo começa a materializar esses pensamentos e você vai se personificando daquilo Física quântica, lei da atração e energia funciona para os negócios? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje e esse equipamento vai ajudar a te mostrar isso Seja bem-vindo ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários e no episódio de hoje eu estou aqui com ela, Manuela Teles Curi Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui Muito prazer, Rinaldo, muito bom a gente poder falar sobre esses assuntos novos, inovadores poder abrir a mente das pessoas em relação a isso, fico muito agradecida Manuela, conta um pouquinho da sua história eu já te conheço há alguns anos aí, mas para quem não te conhece, quem é a Manuela? Eu me formei em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas mas não foi algo que me completou, não estava dentro do meu propósito Então, depois que eu casei, eu fui morar no interior e depois que eu tive a minha filha, um mundo novo se abriu Como eu tinha um tempo livre, eu tinha que me dedicar a ela e isso abriu um espaço na minha agenda eu comecei a me dedicar profundamente a outros estudos por puro gosto, por puro desejo de saber mais Então, eu me aprofundei muito em Física Quântica e Astrologia e isso acabou me levando, o gosto tão profundo a isso acabou me trazendo para uma nova profissão, para uma nova carreira Mas uma dúvida que as pessoas têm A lei da atração, ela é real? E por que às vezes funciona e às vezes não funciona? A lei da atração, ela é super real Ela é já comprovada cientificamente que ela funciona Mas por que às vezes ela funciona? Por que não? Porque como que funciona a lei da atração? Você atrai aquilo que você vibra Então, muitas vezes as pessoas, elas desejam certas coisas mas elas não têm a vibração adequada para que aquilo chegue até elas E além disso, a gente tem uma coisa chamada conta kármica Um assunto meio polêmico, mas no fundo o que é isso? Você precisa resolver outros assuntos, como por exemplo mágoas contra as pessoas, pendências que ficaram da sua vida Não adianta você não falar com a sua mãe, ter uma briga super séria e achar que todos os seus desejos vão cair do céu Porque eles não vão Você precisa estar com a vibração muito positiva para a lei da atração ocorrer adequadamente E como que a gente tem que fazer para vibrar da forma correta? Você precisa estar muito alinhado com o seu propósito Todas essas coisas que para a gente, na verdade, parecem grandes clichês mas são grandes verdades Quando você mente, quando você tira a verdade de alguém você agride alguém fisicamente e isso baixa a sua vibração A qualidade dos seus pensamentos e isso muda completamente o seu estado interno Não tem como você achar que você pensa mal das pessoas o dia inteiro Se agride verbalmente Sabe aquele pensamento? Ai, eu não presto Ai, eu não faço nada direito E achar que as coisas vão andar Porque elas não vão Isso representa seu nível vibracional Bacana E qual que é a diferença entre física quântica, energia e lei da atração? Então vamos lá Porque são palavras que a gente ouve muito hoje em dia Mas elas estão muito misturadas e às vezes as pessoas ficam até com um pouco de dificuldade de identificar É o seguinte A física quântica é uma ciência nova que surgiu na época de Einstein Einstein que começou, olhando outros assuntos, a entrar dentro da matéria do átomo Ainda não existia esse termo física quântica E isso, tanto os novos estudos quanto as tecnologias que foram desenvolvidas Permitiu, nos permitiu desde uns 150 anos pra cá A gente ter uma visão muito mais profunda da matéria E o que se descobriu é que praticamente não existe matéria Na verdade tudo é energia Por isso esse meu interesse tão grande em estudar e me aprofundar na energia Porque se ela representa 99,99999% de tudo E a matéria é só 1% Então a gente precisa dar mais atenção à parte energética Certo? E a lei da atração, ela funciona através dos mecanismos da física quântica Porque uma das descobertas da física quântica é que as coisas estão todas conectadas Mesmo que a gente não perceba essa conexão física Existe um outro campo aqui que funciona como uma espécie de internet Que conectam todas as coisas Eu confesso que eu também no começo era um pouco cético em relação a isso Mas tudo que a gente tá falando aqui Essa questão da energia A gente trouxe um equipamento aqui E a gente vai comprovar aqui Então ó Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui a comprovação científica De que realmente isso daí funciona Mas fala uma coisa pra gente Como que a física quântica pode ajudar a gente no dia a dia Eu acho que a física quântica A maneira que De uma forma mais ampla né Pra gente falar aqui É o seguinte Como ela trata Como ela explica pra gente Basicamente que os nossos pensamentos Eles estão profundamente conectados Com as experiências que a gente vive E com toda a matéria né Todas as coisas físicas aqui no mundo Que conclusão que a gente tira disso Que a gente precisa cuidar muito Da nossa qualidade de pensamento E que nós temos muito mais controle Sobre o que a gente vive Sobre as nossas conquistas Sobre tudo que acontece Do que a gente pensa Porque muitas vezes a gente não toma ação A gente só fica jogando ao acaso as coisas né Como por exemplo Ai isso não era pra acontecer Ai dá tudo errado pra mim Ai nunca vai dar certo Ai não tá sob meu controle E simplesmente se isenta De ação E de correr até Dos próprios sonhos né E a física quântica Mostra que não Que não é assim Se você trabalhar o seu mundo interno Se você trabalhar os seus pensamentos E colocar energia suficiente As coisas acontecem pra você Com certeza né A gente tem exatamente Aquela vida que a gente deseja ter Eu sou prova disso Inclusive quando eu tirei brevê Em 2001 com seu marido Com o Nelson Eu não tinha um pardal pra dar água Se me virasse de ponta cabeça Era totalmente assim Independente dos meus pais Eu vivia de mesada Meu pai que tava pagando o curso Só que eu sempre tive uma visão Eu lembro quando o Nelson ainda comprou o avião Eu falei Cara um dia eu também vou ter um avião E eu falava assim Um dia eu vou andar de jato Não importa se levar 5 anos 10 anos Então você acaba atraindo as coisas que você acredita Seja ela positiva ou negativa Às vezes você atrai uma circunstância negativa pra sua vida Mas tem a raiz O porquê que você atraiu isso daí São seus pensamentos Porque o pensamento ele vai o que? Levar um sentimento O seu sentimento vai te levar pra uma ação E você vai ter um resultado X E dependendo do seu sentimento Pode ser o que? Positivo ou negativo Agora como que a gente faz Pra comprovar os experimentos? Existem experimentos que comprovam essa relação? Ó eu vou te dar alguns exemplos de experimentos assim Eles são extremamente científicos tá? Um deles também é um muito famoso De um japonês que fez um experimento com a água Ele pegou as moléculas de água E observou a formação dos cristais quando elas congelavam Em uma parte estava escrito palavras positivas Harmonia, amor Caridade E em outras palavras negativas Ódio, raiva, medo A forma das moléculas são completamente diferentes Nas palavras positivas eram cristais perfeitos A geometria perfeita formada ali E nas palavras de medo e as palavras negativas Você via um padrão completamente disforme e incoerente Por isso também que esses sentimentos criam incoerência na gente Perfeito E como que os pensamentos influenciam na nossa saúde? O exemplo que a gente acabou de dar desse experimento desse japonês Com a água Eu acho que ele deixa muito claro Porque os pensamentos, se você fizer um exame clínico de sangue Numa pessoa que tá com pensamentos mais positivos, mais alinhada E numa pessoa que está ou com depressão ou passando por uma crise de pânico O corpo dessa pessoa que está sofrendo Ele é muito mais ácido E é só por causa da qualidade dos pensamentos Entendeu? Tanto que quanto mais negativo aquilo vai ficando na sua cabeça Primeiro ele começa no campo do pensamento Mas se isso acontece de uma forma muito constante O corpo começa a materializar esses pensamentos E você vai se personificando daquilo E aplicando nos negócios Como que a gente pode usar a lei da atração na prática? Nos negócios? Olha, como que eu vejo isso acontecendo muito claramente Quando você pensa no objetivo que você quer realizar E você tem clareza do que que você quer Por que que você quer E aquilo conecta com o seu coração Você sente que aquilo realmente faz sentido pra você O universo começa a trabalhar a energia pra trazer as oportunidades E uma coisa que eu acho muito importante falar Porque as pessoas têm uma ilusão muito grande De que você vai pensar e tudo vai acontecer Ai, um milhão de dólares na minha conta Ai, vai aparecer A lei da atração, na verdade Ela te traz muito mais as oportunidades Pra você chegar naquele desejo Através das suas ações Do que um presente que vai bater na sua casa Na porta da sua casa Perfeito E aí, vamos fazer uns testes então? Vamos fazer Vamos ver se funciona mesmo Pessoal, a gente trouxe esse equipamento aqui Que é um equipamento que se chama Dynamo É um dinamômetro Ele mostra a potência aplicada Aqui nesse equipamento E eu estava, inclusive, esse final de semana Lá num rancho Na casa Lá de Santa Fé deles Da Manuela e do Nelson E a gente fez ao vivo lá Um teste E algumas pessoas falaram Ah, eu não acredito nisso Fechando a mão Segurando alguns equipamentos E a pessoa abria a mão Porque o que a gente estava falando Existem alguns alimentos que sugam a nossa energia E alimentos que carregam a nossa energia E às vezes o que faz mal pra você Não faz mal pra mim Por isso que é importante você saber Qual tipo de alimento que faz bem pra você E que faz mal Por exemplo, comer ovo é bom? Depende Se você tiver intolerância à proteína Do que tem no ovo Vai fazer mal pra você Mas tem pessoas que faz bem Então o importante É a gente estar sempre fazendo os testes Vambora então? Vamos lá Como que funciona aqui? Eu vou só dar uma explicada Pra vocês entenderem Como que é o mecanismo O que que isso realmente vai explicar pra gente Do funcionamento da energia Porque como que esse aparelhinho vai saber Se uma água, por exemplo, te dá ou tira energia Se você não ingeriu Se seu corpo não processou Através desse campo quântico Da vibração dos elétrons Quando o seu corpo toca na água Ele já sabe como reagir Eles já estão interagindo E através desse aparelho O seu corpo já reage De uma maneira positiva ou negativa Mesmo antes do seu corpo processar esses alimentos Então é a energia agindo já uma coisa com a outra Que é uma ligação que pra nós Normalmente não conseguimos perceber Então vamos lá Eu tenho até um celular aqui pra você segurar Então a gente vai ligar aqui Eu não sei se vai dar pra ver Mas eu vou fazer o teste A gente vai zerar Eu vou segurar o objeto Eu vou aplicar assim O máximo de força Que eu conseguir no objeto E depois a gente vai o que? Trocar o objeto Então o primeiro objeto que a gente vai segurar Vamos segurar a água Isso Então vamos fazer o teste aqui Começando aqui com a água Segurar a água aqui na mão E eu vou apertar aqui o máximo que eu conseguir 53.2 Então agora segura o celular Que é algo que tradicionalmente Tira muito a nossa energia Esses campos eletromagnéticos Então vai 48 Olha só Tá vendo? Então assim Realmente Faz bastante diferença E você que tá aqui assistindo a gente Faça o teste Você Pega alguns alimentos Eu sei que o limão Manu Ele carrega energia Ele é muito alcalino É verdade Ele é ácido na boca Mas ele é alcalino no estômago Isso mesmo Então você precisa o que? Fazer o teste E me fala uma coisa Falando um pouquinho de alimento Assim Pela sua experiência Quais alimentos Que pode aumentar a nossa energia Então É assim Varia muito de pessoa pra pessoa O que é bom pra um Não é bom pra outro Então eu acho que é super complicado Você ficar seguindo a dieta dos outros Mas Existem alguns que são orconcour Né? Uhum Principalmente Os refinados Açúcar refinado Farinha refinada Óleo de cozinha Isso demora pra ser processado no corpo Isso drena uma energia terrível E todos esses alimentos que passam por processos muito profundos Sabe? Que você quase que descaracteriza o alimento A verdade é que a gente tem que voltar a se alimentar Com os alimentos da natureza Porque nós somos seres da natureza Né? Então Obviamente Tanto Coisas com muitos corantes Com Muitas daqueles substâncias Nomes Que a gente não tem nem ideia Do que exatamente o que é Isso Inevitavelmente Vai acabar cansando o seu organismo Porque ele não sabe nem de onde veio Nem como processar Show de bola Muito legal E me fala uma coisa Quem quer saber um pouquinho mais Sobre esse assunto Conhecer um pouco mais seu trabalho Qual que é seu Instagram? Então Podem me seguir no Instagram É Manoela Telescuri Lá eu coloco muitos conteúdos Também sobre física quântica Energia e astrologia Que é uma outra área que eu adoro E também estou começando agora O meu canal no YouTube Manoela Telescuri também Convido todo mundo a seguir Para ter mais conteúdos nessa linha E a gente falou dos alimentos Que podem o que? Tirar sua energia Para a gente poder finalizar aqui Fale alguns alimentos Que podem o que? Ajudar a carregar a nossa energia Olha Para eu ser muito sincera Eu acho que assim Se eu posso dar uma dica De alimentação Para a pessoa realmente se sentir bem É Beba muita água Beba muita água Porque a desidratação celular Ela é dos fatores que mais drena A sua capacidade de ação De energia De bem estar Então gente Beba muita água Show de bola Queria te agradecer aí Por ter trazido esse conteúdo Que é muito polêmico Mas hoje a gente tem aqui Um equipamento que pode comprovar Cientificamente Que realmente isso funciona Eu sou prova viva Da questão da lei da atração É lógico Que a gente está falando De lei da atração Mas para você atrair coisas boas Você precisa desenvolver A sua espiritualidade Independente de religião Você precisa acreditar Que existe algo superior Que não acaba aqui nesse plano Que existem outros planos E eu sou prova viva disso De tudo que eu já vivi Que aconteceu na minha vida Então eu queria te agradecer Pelo conteúdo Foi realmente muito esclarecedor Foi um prazer te receber aqui Muito obrigada a você Reinaldo Adorei a oportunidade Eu te agradeço Muito bom a gente poder compartilhar E trocar esses conhecimentos Que eu acho que acrescentam muito Na vida das pessoas Obrigada pela oportunidade Show de bola E aí E aí E aí Tchau, tchau.